9 meses Você me carregou, me esperou e ajeitou a casa para eu chegar 30 vezes me deu parabéns e não precisou do Face para te lembrar 60 vezes me deu presente caro até quando não podia dar E umas 100 vezes todo ano me levava na escola e ainda ia buscar 200 vezes me aplaudiu no jogo mesmo quando eu perdia só para me animar 500 vezes me deu conselho certo até quando eu não quis escutar 900 vezes entregou meu cartãozinho de visita em todo lugar E umas 1000 vezes falou bem de mim para quem quisesse escutar 2 mil vezes assoprou meu machucado, fez carinho e acabou com a minha dor 5 mil vezes encheu minha lancheira com o lanche mais gostoso feito com amor 10 mil vezes pôs comida na mesa e ficava sem comer para eu me alimentar 20 mil vezes esqueceu da sua vida para cuidar da minha 50 mil vezes rezou para eu chegar inteiro em casa e só dormiu quando me ouviu entrar Pode contar duas vezes a mesma história, pode pedir cinco vezes para eu trancar a porta Eu vou sorrir, olhar para o céu e agradecer um milhão de vezes por ter sido com você Aqueles nove meses 1 euro 8 9 10 11 Legenda Adriana Zanotto